E agora a Jéssica vai nos falar dessas pulseiras, tem anéis também? Tem anel, tem brinco, tem maxi colar. Tudo Débora Severo. Nos fale, o pessoal quer te ver, quer te ouvir. Débora Severo, pegou aí os acessórios da Débora Severo. Tem encontrado muitas mulheres fazendo o maior sucesso aí na noite, nas baladas, nas grandes festas, nas formaturas. Isso mesmo. Bom pessoal, pra quem quer dar uma olhada, pra quem quer fazer aquela compra especial de verão, Débora Severo Revededora, pode entrar em contato pelo telefone ou então vocês podem acessar o Facebook, Débora Severo Revededora. Vocês encontram muitas peças, bem do jeitinho que vocês gostam. Tem desde os maxi colares, até aqueles mais delicadinhos, tem brinco pequeno, tem brinco grande, anel, pulseira, tem de tudo. Vocês entram em contato com ela, que ela monta uma maletinha com os acessórios que tem mais a ver com vocês e leva até vocês. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, ou vocês podem se encontrar, fazer um happy hour com as amigas, sem problemas. Ela deixa uma maletinha lá e vocês saem todas lindas e maravilhosas de Débora Severo Revededora, dos acessórios Mariana Dias. Então já sabem, entrem em contato e saiam lindas por aí.